É, esqueci, peraí, deixa eu lembrar uma coisa assim, ó Minhoca, minhoca Mano, essa música é velha pra caralho Peraí, deixa eu cantar Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não, não, não Então eu vou arrumar Minhoca Gente, uma pessoa de faculdade cantando Minhoca, minhoca, minhoca Você é mesmo louco, beijou do nosso A porquê nossa Mano, eu achei que você ia ter um distúrbio mental tremendo É isso, sua música?